O Senhor é bom. Amém? É um privilégio estar aqui. Louvo ao Senhor pela vida dos nossos pais, apóstolo Paulo III, o profeta Marta, que estão em viagem, estão em Israel, recebendo mais do Senhor, recebendo mais conhecimento e revelação, e com certeza, vai passar para nós tudo aquilo que o Senhor tem revelado a eles. Amém? E glória a Deus. Louva o Senhor, porque Ele confiou a nós estar aqui hoje. E é com muito temor e tremor diante do Senhor que nós estamos aqui para passar aquilo que o Pai deu ao nosso apóstolo. e que vai ser uma bênção na tua vida. Vai trazer mudanças. Começando em mim. Amém? Enquanto eu estou falando, enquanto eu estou ministrando, o Senhor está tratando comigo primeiro. O Senhor está tratando comigo primeiro. Ele já tratou enquanto eu preparava. E agora Ele vai continuar tratando. Porque a Palavra de Deus todas as vezes que lemos, todas as vezes que meditamos, ela se renova e ela traz algo novo. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos falar da recompensa da honra. Quando honramos somos recompensados. Amém? Amém? Mas eu preciso entender o que é honra. O que é honra, pastora? O que é honra, pastor? Honra é valorizar, considerar, estimar, ter como precioso. Amém? Eu valorizo alguém ou algo que eu recebi. Eu vejo como precioso. Eu considero aquela pessoa. Eu considero aquele presente. Então eu estou honrando. Amém? O oposto de honra. Enquanto a honra é considerar, é valorizar, o oposto é desprezar. É dar com os ombros. É virar as costas. É não dar valor algum. Amém? Amém? E a Palavra nos ensina que toda a honra que nós recebemos é a coroa que podemos depositar aos pés de Jesus. Toda a honra que vem a nós, líderes, pastores, pais, chefes, professores, professores, toda a honra que você recebe, todo o elogio como um servo de Deus, você deve depositar aos pés de Cristo. Porque foi por Ele que você foi levantado. Foi por Ele e por causa dEle que você assumiu uma posição. Amém? Então a glória é dEle. A honra é dEle. O elogio é dEle. O complemento é dEle. Amém? Quando reconhecemos isso, o Senhor só nos faz crescer. A quem temos que honrar? Quem devemos honrar? Primeiro, você pode abrir sua Bíblia em Provérbios 3, 9. Devemos honrar a Deus, o nosso Pai. Devemos honrar a Deus, nosso Pai. Podem colocar para mim? Provérbios 3, 9. Provérbios 3, 9. Diz assim, Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Diz assim, Dê honra ao Senhor com toda a tua renda e com as primeiras de todo o teu aumento. Então eu devo honrar primeiramente a Deus, o Pai. Como o Aguinaldo disse muito bem aqui, com tudo o que eu tenho, com tudo o que eu sou, ainda que seja sacrifício, como aqueles três rapazes que eles ofertaram a sua vida ao Senhor. Amém? Então tudo o que você tem veio dEle e é a Ele que você deve dar. O outro texto, João 5, 23. Ensina também que eu devo honrar a Jesus. Vamos ler juntos para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Quem não honra o Filho não honra o Pai que o enviou. Está fraquinho, hein? Vamos falar mais bonito. Vamos lá? Para que todos honrem o Filho como o homem quem não honra o Filho não honra o Pai. Olha só. Se nós não honramos a Jesus que deu a sua vida por nós que tem operado milagres extraordinários na nossa vida e o maior milagre foi nos tirar do lamaçal do pecado nos tirar das trevas e trazer para o reino do Filho e do Seu amor. para o Império de Luz para o Seu reino. O maior milagre se eu não reconheço que Jesus o perfeito Filho de Deus é Senhor. Se eu não reconheço os Seus poderosos feitos os Seus milagres eu não estou reconhecendo Deus. amém? Porque ninguém vai ao Pai se não for pelo Filho. Se eu não reconhecer Jesus eu não reconheço Deus. Porque o próprio Jesus honrava o Pai e fazia a sua vontade. Ele deixou a sua própria vontade para fazer a do Pai. a quem mais eu devo honrar as autoridades espirituais. Quem são as autoridades espirituais? Pastores líderes mentores amém? Mestres professores são nossas autoridades espirituais. foram pessoas levantadas pelo Senhor para nos dar direção para nos dar ensino para nos trazer conhecimento e revelação. 1 Timóteo 5,17 1 Timóteo 5,17 Os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Devemos honrar devemos estimar devemos considerar Amém? Quem mais? Êxodo 20,12 Vamos ler juntos? Vamos ler juntos? Honra a teu pai e a tua mãe para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá Pai é importante A mãe é importante A mãe é importante Amém? Devemos honrar se você quer viver muitos dias e viver bem honre mesmo você que já casou você não deve obediência mas você deve honra Amém? Ah, meus pais são ultrapassados são caretas pararam no tempo estão desatualizados não eles têm experiências para passar Amém? eles já passaram por muitas coisas coisas que nós estamos passando então eles têm muito a nos ensinar por isso devemos honrá-los Amém? E abençoar os nossos pais Também devemos honrar os nossos maridos não é esposas Temos que honrar respeitar os nossos maridos nos submeter a eles Esther 1 20 diz assim E quando o decreto que o rei Bachar for publicado em todo o seu reino grande como é todas as mulheres darão honra a seus maridos tanto aos nobres como aos humildes Amém? E quando esta ordem entregada pelo rei é feita por todo o seu reino porque é grande todos os maridos darão honra a seus maridos grande também que o pequeno Mas meu marido é incrédulo como é que eu vou honrá-lo? É a Bíblia que está mandando não sou eu Amém? Não importa quem seja o seu marido você tem uma aliança com ele e o fundamento da palavra é honrar se submeter Amém? Foi o decreto para todas as mulheres do reino ricas e pobres todas deveriam honrar os seus maridos e não foi só para aquele tempo é para hoje hoje apesar de termos hoje um movimento feminista apesar de hoje as mulheres se levantarem profissionalmente academicamente muitas vezes tem um salário maior do que o marido melhor do que o marido mas na casa do servo de Deus é um caixa só e a palavra não muda pelo tanto que você ganha ou pela sua posição social ela não muda ela é a mesma e diz que o marido é o cabeça Amém? então a mulher deve honrá-lo mas também há para os maridos vocês acharam que ia só receber vocês acharam que só as mulheres tem que fazer não tem para vocês também 1 Pedro 3 7 olha que lindo igualmente igualmente vós maridos coabitais com ela com entendimento dando honra a quem? como vás o mais como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida para que não sejam impedidas as vossas orações Amém? Amém? Na minha versão diz igualmente vós maridos vivei com elas com entendimento dando honra a mulher como vaso mais frágil e como sendo elas herdeiras junto com você convosco da graça da vida para que não sejam impedidas as vossas orações a mulher deve honrar o seu marido o respeitando e se submetendo o marido deve honrar a sua esposa vivendo com ela com entendimento amando reconhecendo que ela precisa de você porque ela é um vaso mais frágil ela não tem que tomar todas as decisões ela não tem que resolver todas as coisas da casa ela não tem que assumir a frente é você marido ela é o vaso mais frágil amém Deus te pôs por cabeça e colocou ela aqui ó tirou da coluna amém pra que pra você proteger aqui ela fica protegida amém honra honra tua mulher e você vai ter uma mulher feliz e vai te dar prazer que vai te fazer feliz honra o teu marido e você vai ter um homem feliz e que vai te dar prazer amém é bíblia a bíblia dá a receita quer ter um casamento maravilhoso segue a palavra obedece a palavra honra a palavra e você vai ter um casamento maravilhoso amém a quem mais nós honramos as autoridades diz a palavra todos os servos que estão debaixo do jugo estimem a seus senhores por digno de toda honra para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados 1 Timóteo 6 1 Timóteo 6 1 honrando autoridades honoring authorities sorry 1 Timóteo 6 1 Timóteo 6 amém se você se submeteu a uma empresa a uma escola seja o que for tem autoridade ali honre honre e Deus vai te honrar e Deus vai te honrar amém Romanos 12 10 diz que nós devemos amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal preferindo-vos em honra uns aos outros o que esse texto quer dizer eu devo honrar quem aqui vira para o lado e fala a você vira para o outro lado a você é a todos a todos amém tenho que honrar o pequenininho o grande todos porque isso está escrito para a gente se amar com amor fraternal o amor de família amém e somos uma família em Cristo então devemos nos amar cordialmente e nos preferir em honra um ao outro eu lembro que quando eu cheguei aqui há 14 anos atrás e eu ouvia na Projeto Vida que era o nome anterior da nossa igreja e eu ouvia o apóstolo nos ensinar ele dizia eu quero que você cresça mais do que eu nós aprendemos isso quem está aqui comigo desde esse tempo ou antes se lembra disso isso é preferir em honra preferir em honra eu quero que você irmão cresça mais do que eu não é porque eu tenho um título não é porque eu estou à frente que eu tenho que ser mais do que você pelo contrário eu quero que você cresça que a minha unção seja sobre a tua vida e seja maior em nome de Jesus mas que ele apareça e nós diminuamos amém o reino de Deus é um reino de recompensas abre a tua Bíblia em Mateus 10 verso 39 39 a 42 diz aí quem achar a sua vida perdê-la e quem perder a sua vida por amor de mim achá-la próximo quem vos recebe a mim me recebe e quem me recebe a mim recebe aquele que me enviou próximo até o 42 quem recebe um profeta em qualidade de profeta receberá galadão de profeta e quem recebe um justo na qualidade de justo receberá galardão de justo e qualquer que tiver dado só que seja um copo de água fria a um desses pequenos em nome de discípulo em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão aleluia aleluia está dizendo o que que eu preciso tomar cuidado para não desprezar o que o Senhor tem levantado o que o Senhor tem colocado você quer ganhar sua vida deixa ela perder por Jesus por amor de Jesus e você vai achá-la honra ele quem recebe a ele quem recebe dele recebe aquele que ele que enviou ele amém se você recebe um profeta você vai receber galardão desse profeta se você recebe um justo você também vai ter galardão desse justo qualquer que tiver dado um copo de água fria ao pequenino não desprezou o pequenino você vai ter galardão disso honra a tempo e fora de tempo a quem quer que seja não se deixe perder tudo o que Deus tem te dado tudo o que o Pai tem derramado sobre nós pela força do desprezo não dê com os ombros tudo o que o Senhor tem derramado na tua vida através da sua palavra através dos cultos através de autoridades espirituais não dê com os ombros não vire as costas receba e você vai ter recompensa em nome de Jesus é muito fácil perder o que Deus nos deu ou quer dar é fácil mas não é isso que queremos amém nós queremos valorizar cada palavra cada intercessão cada comando que os nossos pais tem dado a nós amém e nós é que saímos abençoados muitas pessoas estão próximas de Jesus mas seu coração está fechado e elas desprezam quem ele é quantas vezes nós vemos o Senhor Jesus operando aqui através dos seus ungidos através dos seus filhos e há pessoas sentadas em seus bancos no seu coração pensando será que é mesmo? será que essa pessoa foi curada? ah isso aí foi combinado não seja incrédulo não despreze o que o Senhor está fazendo aqui não despreze o poder de Deus ele tem operado e ele quer te usar também para ser uma bênção não seja alguém frio alguém calculista amém que tudo tem que pensar vou ver se é isso mesmo ah eu vou estudar em casa porque eu vou vou ver se é isso mesmo que ele está falando creia que a pessoa que está aqui ela está buscando o Senhor e o Senhor fala e o Senhor ensina e o Senhor se revela amém não perca por causa da incredulidade não perca o que Deus tem para você não despreze porque isso entristece o coração do Pai e você é que sai perdendo amém amém outra coisa que nos leva a desprezar as coisas de Deus o movimento de Deus é porque a gente tem tantas experiências tantas conquistas e muitas vezes se nós descuidarmos não vigiarmos essas conquistas cegam elas nos cegam e faz desprezar e nós começamos a agir na força do nosso braço começamos a agir na nossa carne e Deus fica de lado cuidado se você tem alguma coisa boa se você tem um são se você tem autoridade se você tem ousadia veio dele e a glória é dele a honra é pra ele amém não despreza o Senhor é que derrama sobre nós a sua glória o seu poder a sua unção ousadia amém é do Senhor e ele nos dá pra manifestar pra ele pra ele não deixa que nenhuma experiência nenhuma conquista te segue mas dê glória a Deus Marcos 2 do 1 ao 12 1 ao 12 e alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum e soube que estava em casa e logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto a porta cabiam e anunciavam lhes a palavra e vieram ter com ele conduzindo um paralítico trazido por quatro e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão descobriram o telhado onde estava e fazendo um buraco baixaram um leito em que jazia o paralítico e Jesus vendo a fé deles disse ao paralítico filho perdoados estão os teus pecados e estavam ali assentados alguns escribas que arrasoavam em seus corações dizendo por que diz este assim blasfêmias quem pode perdoar pecados se não Deus e Jesus conhecendo logo em seu espírito que assim arrasoavam entre si eles disse por que arrasoais sobre essas coisas em vossos corações qual é mais fácil dizer ao paralítico estão perdoados os teus pecados ou dizer-lhe levanta-te toma o teu leito e anda ora para que saibais que o filho do homem tem na terra poder para perdoar pecados disse ao paralítico a ti te digo levanta-te toma o teu leito vai para tua casa e levantou-se e tomando logo o leito saiu em presença de todos de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus dizendo nunca coisa nós vimos igual nunca tal vimos nunca que coisa tremenda que sobrenatural o tremendo o tremendo o tremendo o tremendo o tremendo o supernatur e quando ele came into Capernaum again after some days the news went about that he was in the house and a great number had come together so that there was no longer room for them no not even about the door and he gave them teaching and four men came to him with one on a bed who had no power of moving and when it was broken up they let down the bed in which the man was and Jesus seeing their faith said to him son you have forgiveness for your sins but they were certain of the scribes seated there in reasoning in their hearts why does this man say such things he has no respect for God for for whom does forgiveness come but from God only and Jesus having knowledge his spirit of their thoughts said to them why are you reasoning about these things in your heart which is the simpler to say to a man who is ill you have forgiveness for your sins or get up take your bed and go but so that you may see that the Son of man has authority for the forgiveness of sins on earth he said to the man I say to you this story shows people that they were despite their shoulders to move Jesus in that place all of that multitude many people wanted to be in that house to listen to Jesus to listen to Jesus what he had for Jesus muitos sedentos muitos ali buscando Jesus para ser curados para ser libertos para ser transformados mas existiam ali pessoas que só estavam vendo para criticar para condenar Jesus estava trabalhando ali pregando a palavra de Deus e manifestando seu poder tanto que a casa estava cheia tão cheia que pessoas sedentas pessoas desejosas por cura por restauração por mudança porque estavam cansados de viver com com peso de enfermidade de tristeza de angústia e elas fizeram qualquer coisa estavam dispostos a qualquer coisa não importa de quem era a casa eles fizeram questão não dá para entrar vamos dar um jeito e abriram lá o telhado e colocaram aquele homem desceram ele pelo telhado porque reconheciam o poder e a autoridade de Jesus Cristo eles reconheciam que Jesus era capaz de curar aquele paralítico de mudar aquela situação sofrida por tantos anos e eles fizeram aquele sacrifício eles tiveram ousadia eles tiveram fé e falaram nós vamos levar esse paralítico custe o que custar nós vamos entrar naquela casa nós vamos ver o poder de Deus manifesto porque nós reconhecemos quem é Jesus e ele é poderoso ele pode ele pode ele pode ele pode aleluia aleluia e eu te desafio amado se você tem uma circunstância na tua vida que você não vê saídas não desista não desista seja como esses homens persevere lute seja ousado não solte de Jesus até que venha a resposta Daniel ficou 21 dias jejuando orando buscando e o milagre veio a bênção veio a resposta veio porque porque há uma grande guerra no mundo espiritual para que a tua bênção não chegue a palavra diz que todas as bênçãos toda sorte de bênçãos em Efésios 1 3 já foram liberadas já foram soltas a tua libertação financeira já foi solta o teu casamento o problema no casamento já foi liberado tudo já foi liberado mas há uma guerra há oposição contra essa bênção há oposição para a bênção chegar e te alcançar mas você vai desistir você vai fraquejar você vai retroceder o Senhor não tem prazer em quem retrocede então mantenha-se firme mantenha-se firme a bênção já está liberada e eu vou viver essa bênção eu vou viver essa vitória não importa o que eu tenha que fazer eu vou sacrificar eu vou honrar o Senhor eu vou fazer a vontade dele e ele vai me abençoar amém Deus vai olhar o teu coração disposto como Jesus viu o coração daqueles quatro homens ele vai olhar para o teu coração e vai dizer não é porque ele é brasileiro mas ele não desiste nunca amém não é porque é brasileiro mas é porque você é um filho de Deus e você não desiste nunca ah Senhor como Jacó grudou no anjo ah eu não te solto enquanto a minha bênção não vir enquanto a minha cura não vir eu não te largo eu não te solto enquanto as minhas finanças não forem liberadas eu não te solto é assim que Deus nos quer mas eles podiam ter visto a dificuldade a casa está cheia está lotada como a gente vai passar com uma cama aqui melhor desistir melhor ir embora outro dia e a gente vê que está mais tranquilo a gente leva o nosso amigo lá é mais fácil desistir não é? a saída é mais fácil é desistir teu casamento está com problema mas fácil desistir ah vai cada um para o seu lado não quer nada comigo mesmo ela não quer nada comigo mas fácil largar não desista não desista não retroceda o Senhor tem a vitória nele estão todas as fontes tudo o que você precisa de armamento para a guerra está em Deus está na sua palavra ele tem vitória para você não desista não desista persevere persevere o Senhor te dá força ele é a tua fortaleza e a tua força ele desembaraça os teus caminhos amém e ele põe todos os teus inimigos debaixo dos seus pés recebe essa verdade no teu espírito em nome de Jesus esses homens não olharam para a dificuldade não olharam para a casa cheia não olharam para as impossibilidades mas eles falaram nós vamos entrar e eles entraram eles entraram e viram o poder de Jesus manifesto naquele lugar eles viram aquele amigo talvez a fé deles foi maior do que a do amigo talvez aquele amigo estava acomodado quantos anos na cama quem sabe um dia mas aqueles amigos uniram a sua fé e falaram querido Deus não tem isso aí para você chega o tempo de ficar na cama acabou o tempo de paralisia acabou na tua vida vamos levanta tenha fé é hoje a tua bênção é hoje a tua vitória é hoje que Jesus vai te tocar e eles foram e o poder de Jesus apenas numa palavra ele não precisou sapatear ele disse uma palavra levanta toma tua cama vai para tua casa levanta para de ficar no problema para de se acovardar para de ficar cômodo nessa situação levanta toma tua cama e anda eu estou contigo aonde você for eu vou junto com você acabou a paralisia acabou o conformismo aquele homem se levantou e saiu dali com certeza glorificando a Jesus glorificando a Jesus exaltando Jesus porque ele foi tocado e quem foi tocado não fica na paralisia não fica no conformismo mas quem foi tocado celebra exalta glorifica glorifica até em meio a dor quem é tocado por Jesus se levanta e anda mas tinham aqueles que desprezaram Jesus mesmo vendo fisicamente aquele homem se levantar quem é esse aí isso é uma blasfêmia dizer que é filho de Deus quem ele pensa que é diz que perdoa pecados como o homem pode perdoar pecados só Deus perdoa pecados deram com os ombros desprezaram o poder de Jesus e será que hoje é diferente Jesus tem feito tantas coisas lindas e mesmo assim há desprezo mesmo assim há desdenho muitos viram as costas para ele segundo João 1.8 há um alerta leia comigo olhai por vós mesmos para que não percamos o que temos ganho antes recebamos o inteiro galardão é um alerta é um alerta do Senhor olha por você mesmo será que eu e você não estamos desprezando o que o Senhor tem nos dado temos toda a liberdade de termos quantas Bíblias quisermos em nossa casa podemos ter Bíblias de todas as traduções Bíblia no celular Bíblia no computador Bíblia de todas as formas mas muitas vezes nós não honramos a sua palavra desprezamos temos liberdade no nosso país pelo menos por enquanto a gente não sabe temos liberdade de ter a palavra de orar em casa a sós com Deus e também publicamente mas até quando e porque temos tudo fácil é fácil desprezar ah hoje não deu tempo corri tanto não deu tempo e a gente despreza e o Pai ficou lá esperando será que Ele vem hoje? será que Ele vai me buscar hoje? será que Ele vai honrar o compromisso comigo hoje? e você vai dizer simplesmente desculpa não tive tempo precisamos tomar cuidado para não perder o que nós temos ganho há países que é proibido uma folha uma folha é bem escondido há países que a palavra é contrabandeada e nós temos mas desprezamos porque estamos cansados porque o Facebook é mais importante o WhatsApp olhai por vós para que não percamos o que temos ganho antes recebamos inteiro galardão amém? nós devemos buscar no nosso coração buscar em nossas vidas ter um coração que honra e a Bíblia fala que não adianta honrar só de boca é fácil na frente da pessoa eu falar coisas boas dela eu considerá-la eu estimá-la mas lá em casa mas quando eu estou com amigos eu desprezo eu falo mal Deus diz em Mateus 15 e 8 este povo honra-me com os lábios mas o seu coração está longe de mim é fácil vir a um culto levantar as mãos exaltar cantar orar dançar pular ouvir mas passou daquela porta não damos atenção não cumprimos não praticamos isso é desonra isso é desprezo graças a Deus que a misericórdia dele nos cerca mas nós temos que tomar uma posição nós temos que mudar não podemos mais aceitar que a nossa carne e a nossa alma seja maior que o nosso espírito não podemos mais agradar a nossa alma a nossa carne e desagradar o espírito precisamos cumprir a sua palavra nós queremos que Deus nos honre nós queremos as bênçãos de Deus mas nós não queremos pagar preço nós não queremos honrar a sua palavra cumprindo os seus mandamentos como você vai ser abençoado como vamos ser honrados se nós honrarmos ele se nós o desprezamos amém receba essa verdade na tua vida ainda tem um outro texto que fala que quando nós honramos nós atraímos recompensas do céu você honra e você está atraindo 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 as recompensas do céu é o caso dessa mulher lá em Marcos 7 28 a 30 ela porém respondeu e disse-lhe sim senhor mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos então ele disse-lhe por esta palavra vai o demônio já saiu da tua filha e indo ela para sua casa achou a filha deitada sobre a cama e que o demônio já tinha saído amém essa mulher não fazia parte do povo de Deus ela não era filha mas ela estava ali porque ela reconhecia a grandeza de Deus ela reconhecia que Jesus podia libertar a filha dela e mesmo que fossem migalhas mas ela sabia que as migalhas que caíam da mesa dele iam transformar a casa dela a história dela e ela não desprezou porque ela não desprezou mas reconheceu o que aconteceu chegou em casa a filha que antes estava perturbada devia de estar quebrando tudo gritando babando uma situação horrível porque ela pegou lá ainda que das migalhas ela foi pra casa e chegou lá a sua filha estava liberta totalmente liberta porque ela não desprezou mas reconheceu Jesus Cristo amém ao valorizar as migalhas ela alcançou o seu sonho Mateus 8 5 a 13 5 a 13 e entrando Jesus em Cafarnaum chegou junto dele um centurião rogando-lhe e dizendo Senhor o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado e Jesus lhe disse eu irei e lhe darei saúde olha como Jesus é lindo cavaleiro eu irei e lhe darei saúde e o cinturião respondendo disse Senhor não sou digno de que entres debaixo do meu telhado mas dize somente uma palavra e o meu criado há de sarar pois também eu sou homem sob autoridade tenho soldados todas as minhas ordens digo a este vai e ele vai e ao outro vem e ele vem e ao meu criado faz isso e ele o faz e maravilhou-se Jesus ouvindo isso e disse aos que o seguiam em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé mas eu vos digo que muitos virão do oriente e do ocidente e assentar-se-ão a mesa com Abraão e Isaac e Jacó no reino dos céus e os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores ali haverá pranto e ranger de dentes então disse Jesus ao centurião vai e como creste te seja feito e naquela mesma hora o seu criado sarou glória a Deus praise God and Jesus had come into Capernaum and a certain captain came to him with a request saying Lord my servant is ill and bad at the house with no power in his body and great in pain and he said to him I will come and make him well and the captain in answer said Lord I am not good enough for you to come under my roof but only say that word and my servant will be made as well because I myself am a man under authority having under me fighting man and I say to this one go and he goes and to the other come and he comes and to my servant do this and he does it and when he when these words came to the years of Jesus he was surprised and said to those who came after him truly I say to you I have not seen such great faith no not in Israel and I say to you that the numbers will come from the east and the west and will take their seats with Abraham and Isaac and Jacob in the kingdom of heaven but the sons of the kingdom will be put into the dark and there will be weeping cries of pain and Jesus said to the captain go in peace as your faith is so let it be done to you and the servant was made well in that hour amém um homem que tinha autoridade tinha servos ao seu dispor criados ao seu dispor era ele falar e os seus servos obedeciam cumpriam toda a direção todo o comando mas ele se submeteu à autoridade de Jesus ele reconheceu que Jesus era maior do que ele Jesus até queria ir na casa dele mas ele não se achou digno de ter Jesus na casa dele ele falou se o senhor der uma palavra já resolve a vida do meu servo se o senhor liberar uma palavra eu creio eu creio eu não preciso ver pra crer eu não preciso trazer ele aqui pra ver o teu poder eu creio na palavra liberada eu creio que o senhor pode Jesus viu que a fé daquele homem era muito maior do que muitos religiosos do que muitos escolhidos de Israel muitos filhos do reino Jesus viu que a fé dele era maior Jesus se alegrou com isso e ele até disse muitos filhos serão lançados nas trevas porque também está escrito nem todo que me diz senhor senhor entrará no reino de Deus mas é só aquele que faz a sua vontade mas esse homem reconheceu Jesus e naquela mesma hora na mesma hora que ele recebeu a palavra o servo lá na casa dele foi liberto foi curado e Jesus foi glorificado amém eu quero que você feche os seus olhos agora e medita no teu coração será que existem coisas na sua vida que precisam de Deus precisam da vontade de Deus precisam do poder de Cristo mas você não consegue crer você não consegue ter fé você diz pastor é difícil crer nada acontece comigo eu já vi acontecer com outros mas comigo não acontece e você despreza você acaba desprezando porque você está cansado de esperar e nada acontecer medita aonde você tem desprezado como eu disse confia seja ousado seja perseverante como aqueles rapazes que creram e viram a glória de Deus manifesta confia como essa viúva como essa mulher como esse centurião confia se entrega totalmente não deixa o desprezo te cegar mas confia plenamente e deixa Jesus ser o centro da tua vida que ele seja o centro da tua vida que ele seja o Senhor absoluto confia tudo lança tudo toda a ansiedade toda a preocupação lança ao Senhor confia nele ele tudo fará não despreze não despreze toda a palavra que tem sido liberada é para que você cresça em fé é para que você seja cheio de fé e transporte montes e passe pelo meio do mar a pés enxutos não despreze honre a Jesus e você está honrando o Pai diz a palavra que o Senhor honra aqueles que o honram eu te convido a ficar de pé e se arrepender de toda desonra de todo desprezo pela sua palavra pelo seu tempo de intimidade com Deus todo desprezo de estar na sua intimidade se arrependa se arrependa de confiar mais na força do seu braço do que confiar no Senhor declara comigo assim Pai Celestial eu reconheço que tu és o poderoso o grande o Deus maravilhoso que se importa conosco e tem bênçãos para nos dar tem galardão para nos dar tem recompensas para cada um de nós por isso Senhor ouvindo a tua palavra ouvindo teu comando nós queremos quebrantar o nosso coração e nos render a ti nos arrependemos porque muitas vezes desprezamos a tua palavra desprezamos quando ela diz para honrar o nosso marido e nós honramos nos perdoa quando ela nos ensina a honrar a esposa e nós honramos nos perdoa quando a tua palavra diz para nós honrarmos as autoridades honrarmos os nossos pais honrar a todos honrar honrar as viúvas honrar o próprio Jesus honrar a toda autoridade estabelecida pelo Senhor nos perdoa Senhor quando desprezamos quando viramos as costas nos perdoa Senhor quando não nos preferimos em honra um ao outro perdoa Senhor todo sentimento de inveja de ciúmes que nós lançamos hoje fora da nossa vida em nome de Jesus nós queremos Senhor a tua vontade te honrar deve ser o nosso prazer estar na tua presença te buscar ler e meditar na tua palavra orar jejuar deve ser o que enche o nosso coração de prazer e é isso que eu quero em nome de Jesus em nome de Jesus aleluia glória o teu nome Senhor glória o teu nome Jesus glória o teu nome glória o teu nome glória o teu nome te honramos Senhor te honramos nós te amamos nós te amamos por todas as recompensas te amamos Senhor por todo o galardão que o Senhor tem Senhor nós declaramos que nós não retrocederemos nós não voltaremos para trás em nome de Jesus mas nós vamos viver todas as suas promessas e nós vamos conquistar para tua glória em nome de Jesus em nome de Jesus amém diga para o Senhor levanta tua mão e diga para o Senhor eu vou te honrar Senhor na minha casa no meu casamento no meu trabalho nos meus estudos em tudo que o Senhor me colocar eu vou te honrar porque importa que o Senhor seja manifesto na minha vida para que os outros vejam que tu és Deus tu não és um Deus que coloca peso que coloca chugo mas é um Deus que nos faz andar em triunfo nos faz andar em vitória por isso eu vou te honrar Senhor eu deixo para trás todo desprezo todo velho e eu me aproprio do novo eu me aproprio do amor a honra a reverência a estima ao Senhor em nome de Jesus porque o Senhor é precioso porque o Senhor vale mais para mim do que todo ouro do que todas as riquezas o Senhor vale muito mais para mim o Senhor é mais importante do que o marido ou a esposa ou os filhos o Senhor é o primeiro e o único e o soberano na minha vida em nome de Jesus amém amém recebe essa recompensa do Senhor seja fiel e ele te recompensará no nome de Jesus glória a Deus amém que o Senhor te abençoe nós selamos toda a palavra que foi liberada que veio do trono declaramos essa palavra trazendo mudanças trazendo mudanças trazendo mudanças nos hábitos no nome de Jesus trazendo vida aonde tinha morte aonde tinha sequidão eu declaro vida eu declaro as águas do Senhor te enchendo te inundando em nome de Jesus amém glória a Deus aplauda o Senhor amém para geral amém agora